Bora lá! Estamos ao vivo para toda a rede mundial de computadores através do YouTube, através do Instagram. Pelo YouTube hoje não é ao vivo, é gravado, mas eu quero te falar em nome de Jesus que o inimigo não pode deter um servo de Deus. A gente tentou pelo computador, tentamos pelo tablet, tentamos pelo celular, mas já que não deu, a gente vai gravar esse conteúdo e vai deixar disponível para você, porque hoje é dia 30 de março, é dia de você viver sinais prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! O que Satanás quer, meus irmãos, é realmente defraudar, é realmente tirar a nossa paz. A nossa paz foi conquistada a preço de sangue. Para você, Satanás, você quer um porrete. Eu vou te dar uma porretada, entendeu? Você soube daqui, em nome de Jesus. Você soube daqui, que hoje é do porrete. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, exalte o nome do Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, nada pode parar o mover de Deus na vida de um homem e de uma mulher que tem autoridade no mundo espiritual, que tem consciência quem o chamou. Amém? Aleluia! Olha, Salmos de número 57. Eu quero falar para vocês hoje sobre as benevolências do Senhor, as benignidades do Senhor, o amor de Deus sobre a tua vida. Amém? Porque Deus é amor. E a palavra de Deus aqui no Salmo 57, nós vamos ler ele todo. Que diz assim, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois, em ti a minha alma se refugia. A sombra das tuas asas me abrigo. E até que passem as calamidades, clamarei ao Deus Altíssimo. Ao meu Deus, que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma, alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lancha, lanças e flechas são como seus dentes. Gente, eu estava pensando em lancha. Será que tem alguma coisa a ver? Não, né? Espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, esplenda a sua glória. Armam redes aos meus passos. A minha alma está abatida. Abriram covas diante de mim, mas eles mesmo caíram nelas. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta a minha alma. Desperta. Livre... Não, não é livra. Lira e arpa. Quero acordar a alva. Render-te, ei, graças entre os povos. Cantar-te, ei, louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exalto, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplêndida a tua glória. Aleluia. Queridos, como é bom nós sabermos que nós temos um Deus de amor. Um Deus de infinitas misericórdias. Que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E é o fato de nós não sermos consumidos. Vocês presenciaram aqui, alguns ao vivo, toda essa luta que nós passamos aqui para tentar entrar ao vivo pelo canal do YouTube. E, momentaneamente, mesmo estando com o aparelho apto para isso, o canal falou, hoje não. Hoje não. Hoje não vai dar certo, não. E nós precisamos saber que Deus é um Deus bondoso. Que em tudo, Deus prepara todas as coisas. E o salmista começa aqui falando assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. É claro que nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus. É claro que nós precisamos pedir para o Senhor livrar nossa alma de toda angústia, de toda paúria, de toda situação que muitas vezes permeia o nosso coração. e nós precisamos realmente entoar louvores a Deus. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando o inimigo vem tentar trazer um abatimento sobre a nossa alma, nós precisamos falar, eia, para! Hoje não. Hoje não. Hoje eu vou mudar a história da minha vida. Eu me lembro que um dia eu coloquei a minha vida diante do altar de Deus e tudo na minha vida estava dando errado. E naquele dia eu falei para Deus assim, Deus, até os 25 anos eu estou em uma carreira solo. Eu estou administrando a minha própria vida. Eu estou fazendo as minhas próprias escolhas. Só que as minhas escolhas não estão sendo escolhas boas. Estão sendo escolhas ruins. E essas escolhas ruins estão me levando para um buraco. E eu preciso ajustar as coisas. Só que sozinho eu não consigo. E ali eu fiz uma aliança com Deus. E a benignidade, a benevolência, a bondade de Deus começou a me alcançar. Porque a partir daquele momento eu fiz uma aliança com o Altíssimo. O versículo 2 aqui do Salmo 57 fala assim, clamei ao Deus Altíssimo. Ao Deus que por mim tudo executa. Ô, queridos, aleluia. Eu vim com um pedaço de pau hoje para falar para Satanás. Escuta aqui, Satanás. Por mim, Deus executa. Eu tenho que ter cuidado que tem um computador aqui na minha frente, tá, gente? Por mim, Deus executa coisas inauditas. Coisas que ainda não aconteceram na minha vida. Vai acontecer por quê? Porque esse versículo 2 de Salmo 57 é uma verdade espiritual sobre a minha vida. E você também, querido. Você, minha querida. Você precisa fazer dessa palavra uma verdade espiritual. Porque o versículo 3 fala assim, ó. Dos céus, ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Pronto, acabou a pregação. Porque se eu estou revestido por Deus de misericórdia e da sua fidelidade, o que isso significa? Significa que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor me sustenta. Como diz o Salmo 23, porque o Senhor, como diz aqui o versículo 4, o Senhor lança por terra todas as flechas do inimigo. Oh, queridos. O que Satanás quis fazer agora aqui, como vocês presenciaram, é trazer uma aflição. Ai, não deu certo, né? Ai, gente, eu vou desistir. Ai, eu vou parar com tudo aqui porque não está dando certo. Vai de outro jeito, meu filho. Entendeu? Eu já estava aqui preparado, eu falei assim, ó. Eu gravo pelo computador, pela tela do computador. É uma qualidade um pouco baixa, mas eu meto esse celular para transmitir hoje no Facebook e em vez de eu retroceder, eu vou avançar. E é essa dinâmica que nós precisamos fazer. Por quê? Porque se eu estou revestido de misericórdia e de fidelidade, nada pode me parar. Porque eu estou debaixo das asas do onipotente e ele me protege. Você precisa declarar isso na tua vida. Eu estou debaixo das asas do onipotente e ele me protege. Amém? Ah, mas sabe o que que é? Eu estou passando aqui por uma situação. Olha o que Davi fala aqui no versículo 5. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra esplêndida, a tua glória, armão redes aos meus passos e a minha alma está abatida. É claro. Há situações, muitas vezes, da nossa vida que vêm realmente para nos paralisar. Fala, e agora? Você vai continuar? Você vai continuar com esse sorrisinho amarelo seu? Você vai continuar dando glória a Deus? Eu vou. Por quê? Se eu morrer em Cristo, o Senhor fala aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Ainda que aconteça o pior dos meus olhos, eu vou viver. mas espera, eu já vivi todas as promessas de Deus na minha vida? Não. Então, peraí, não é a hora de eu subir ainda. Eu já fui transformado pelo poder da palavra? Não. Então, não é a hora de eu subir ainda. Eu sou nova criatura em Deus? Não. Então, não é a hora de eu subir. Mas também não é a hora de você ficar murmurando, meu irmão. Amém? não é a hora de você ficar murmurando. Porque muitas vezes a gente pega aqui, ó, esse versículo 5 e começa a falar assim, ai, Deus, está tudo tão difícil. Como eu preguei aqui ontem para vocês. A economia, a situação econômica do país, a troca de governo, isso e aquilo, tal, 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 a economia. Tudo quer dizer contra. Tudo quer dizer que fala assim, ó, o negócio é o seguinte, como é que você vai continuar acreditando? Bem, eu espero em Deus. Declare assim comigo agora aí, eu espero no Deus da minha salvação. Esperar em Deus da nossa salvação, queridos, é ter consciência de quem nós somos. Quem você é? Você é filho. Estou respondendo já por você. Você é filho. Você é escolhido. Você é aquele que Deus fala assim, olha, você é a menina dos meus olhos. Todo mundo, você vê às vezes um cisco, né? Você está assim, ao volante, vem aquele bisoril, você sabe que ele vai batendo para a brisa, mas você fecha o olho. Por quê? A palavra de Deus fala que o Senhor nos guarda, nos protege como a menina dos seus olhos. O versículo 7 aqui fala assim, firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme, ele reafirma, cantarei e entoarei louvores. É muito bom adorarmos a Deus. É muito bom no meio da nossa tribulação, no meio da guerra, na hora que você tem que pegar o inimigo e falar assim, escuta aqui, se você não sair daqui, eu vou te encher de porrada. Se você não sair através da oração do nome de Jesus, eu vou te encher de porrada. Sai daqui, nome de Jesus. É claro que não é pelo porrete, tá, gente? Satanás precisa reconhecer a autoridade do nome de Jesus. O porrete aqui é só uma encenação que o meu amigo Carlos lá da macenaria Lambé me trouxe esse porrete aqui, ó. E é pra eu fazer assim, ó, massagenzinha, mas eu falei assim, ó, eu vou até satanás se ele não sair em nome de Jesus daqui. Tá entendendo? Sabe o que acontece? Nós precisamos entoar louvores, adoração. Enquanto você tá só murmurando, as coisas não mudam nada. Enquanto você sabe o que é murmuração? É reclamação. Para de reclamar. Quando você reclama, você não muda nada reclamando. Quer ver uma coisa que você vê? E você vai ver que é verdade o que eu falo? Você chega na fila do banco, você tá lá todo bonitão, foi falar com teu gerente, aí um começa, nossa, essa fila do banco demora, né? Aí você começa, é mesmo, né? É, por que eles não fazem isso? Por que eles não fazem aquilo? Só murmuração. Sendo que eles poderiam falar assim, ô gerente, ô meu filho, e aí? Não dá pra pôr mais caixa aqui não? Vamos resolver esse problema aí. Você sabe com quem você tá falando? Eu sou um dos maiores correntistas desse banco, até parece. Você muda as coisas, é tendo uma ação efetiva. Agora, se você entrar no meio da murmuração, meu, já era. Esses dias eu liguei um canal de televisão aí, e aí tava um senhor de idade, né? Um apresentador, já um senhor de idade, eu respeito, falando, falando, começou a falar mal do outro, eu falei assim, meu, olha onde eu tô. Sabe o que eu fiz? Seguia ele no YouTube, eu falei, eu não quero mais seguir esse camarada, não. Só fica falando mal dos outros. Pô, me traz a notícia, eu quero saber da notícia, não é da vida dos outros, não. Ficou falando mal da pessoa, fazendo politicagem. Eu falei, meu, olha o ambiente que muitas vezes a gente se envolve, você entra ali pra ouvir uma notícia, pra ver como que tá a cidade, aí a pessoa começa a fazer ali politicagem. Falei, ah, sai fora, meu. Eu não vou me envolver mais com isso, não. Isso aí tá sendo adoração a demônio desse jeito. Por quê? Porque você entra na murmuração, o cara começa a falar de umas coisas que não tem nada a ver, que é pra ser discutida em outro âmbito, e aí a gente começa a trazer aquele ambiente pra dentro da nossa casa. Só que, trazer aquilo pra dentro da nossa casa e da nossa vida, não vai mudar a situação que eu tô vivendo hoje. O que muda a situação que eu estou vivendo hoje é aquilo que está na palavra de Deus. É eu crer, é eu falar assim, Senhor, tá aqui, tá escrito. Ó, Deus, se tá escrito, me faz viver essa palavra, por favor. Deus, ó, eu não sei. Deus, de verdade, ó, o versículo 8 de Salmo 57, Deus, eu falando com Deus, tá? Imagina que eu não tenho experiências ainda com Deus, e eu tô lendo a Bíblia pela primeira vez. E aí eu falo assim, Deus, eu não tô entendendo muito bem aqui o versículo 8 do Salmo 57, mas aqui fala assim, desperta, ó minha alma, despertai, lira e arpa, quero acordar a alva. Em forma de poesia, o salmista David tá falando assim, olha, tá doendo, tá machucado, tá moído o negócio, mas Senhor, desperta a minha alma, pede pra Deus, despertar a tua alma, você já chegou até aqui, meu irmão, em nome de Jesus, você já chegou até aqui, você não pode deixar que a tua alma permaneça abatida para sempre. Amém? Eu tenho um amigo, esqueci o sobrenome dele, um corintiano, gente fina, o Mácio, Mácio Quintanilha, lembrei o sobrenome dele, Mácio Quintanilha, o Mácio Quintanilha, ele fez faculdade comigo, e quando eu sofri o acidente lá em 2012, que eu fiquei 12 dias lá, 11, 12 dias internado, né, 12 dias foi ao total desde o acidente, né, o Mácio chegou no hospital, que se ele tivesse com um porrete desse aqui, ele teria pego uns dois de porrete, e ele começou a falar assim, ó, Elson, aonde que tá Deus? você sempre falou de Deus na minha faculdade? Porque a gente fazia faculdade junto, né? Você sempre falou de Deus, e aonde tá Deus agora? E aí começou a falar, começou a falar, começou a falar, e o meu irmão, o Adilson, o Adilson é um maçaranduba, ele parece assim, tipo o Maguila, sabe? Meu, o bicho parece uma geladeira ambulante até hoje, né, Adilson? E aí, eu percebi que o Adilson já, aí eu falei, calma, acalma, aí o Márcio falou assim, gente, uma meia hora, falou, e falou, e falou, e falou, eu falei, deixa ele falar, quando ele terminou de falar tudo aquilo, aquilo era a verdade dele, era a verdade dele, tudo aquilo que ele falou tinha acontecido, você tá entendendo? tinha acontecido, eu tinha sofrido acidente, infelizmente, aquilo que a gente não queria que acontecesse, aconteceu, mas Deus não mudou por causa disso, e aí, naquele momento, quando ele terminou de falar tudo que ele precisava falar, aí eu falei pra ele, Márcio, sente a glória de Deus que tá aqui nesse lugar, e aí ele começou a chorar, começou a chorar, por quê? Ele só precisava de uma resposta, e às vezes, nós estamos nessa condição, a gente quer respostas, a gente não quer mais só viver pela fé, a gente só não quer mais falar assim, ai, tá bom, Deus tá agindo, a gente precisa de respostas, e como saber esperar quando a gente não tem uma resposta óbvia, clara, objetiva, direcionada, mas o filho acredita, hoje a minha filha me pediu algo, e eu dei risada, eu falei assim, hoje não, aí ela deu risada, ela falou, eu sei que quando você puder, você vai comprar, ou seja, o filho, ele confia, na fidelidade do pai, ele confia que no momento certo, o pai dele vai ouvir o seu clamor, talvez você chegou aqui até esse conteúdo, e a tua alma está aflita, você não vê mais perspectiva do amanhã, eu te entendo, porque eu já passei por isso, e um dia eu precisei entender esse versículo 11, que diz assim, exulta, ó Deus, tipo assim, não te demoras, sabe, não te demoras, exulta, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda a tua glória, tipo assim, não demora para vir a tua glória sobre mim, porque eu estou aflito, não demora para vir a tua glória sobre mim, Deus, porque eu estou precisando, não é para amanhã, é para agora, eu quero orar por você agora, essa palavra de hoje, eu quero fazê-la mais curta, porque como eu estou gravando aqui, eu não sei até quanto, até quando vai durar essa memória aqui do celular, entendeu gente, então eu estou aqui já olhando para ela, se não, ela mete o, o gato aqui, corta a minha pregação no meio, mas o que eu queria te falar, eu já te falei, agora para a gente finalizar, talvez você até aqui, você acreditou em tudo, e em todos, fez do teu jeito, foi razoavelmente bom do teu jeito, mas não foi perfeito, perfeito é no plano de Deus, perfeito é quando Deus coloca a sua vontade, e quando você aceita a vontade de Deus, porque a Bíblia em Romanos, fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e aí como eu comecei falando, que com 25 anos, eu tomei uma atitude, em direção a Deus, talvez hoje você só precisa, precisa tomar uma atitude, de falar para Deus, Deus, até aqui eu fiz do meu jeito, mas a partir de agora, eu preciso fazer do teu jeito, a Bíblia fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, Salmos 37,4, confia nele, entregar, é falar para Deus assim, assume a direção, essa, é o fator primordial da entrega, está entendendo? é você entregar, é você confiar, entendeu? Jô, manda um abraço para a sua mãe, viu? é você falar assim, Deus, até aqui foi do meu jeito, mas a partir de agora, faz do teu jeito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará, entrega, faça hoje essa oração de entrega, eu vou te ajudar, eu vou pegar na tua mão, eu vou te tirar desse lamaçal, como profeta, como sacerdote, eu vou te tirar desse lamaçal, eu vou orar pela tua vida, eu vou clamar a Deus pela tua vida agora, amém? fale assim, comigo, em nome de Jesus, repita assim, fala assim, Senhor Deus, pode repetir, fica tranquilo, não é sobre religião, é sobre mudança de sorte, vou repetir, não é sobre religião, é sobre mudança de sorte, hoje, você precisa mudar a tua sorte, fala assim, Senhor Jesus, eu hoje, entrego, os meus caminhos, a ti, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu coloco, o Senhor, na direção da minha vida, a partir de hoje, eu confio, segundo o Salmos 37,4, que eu vou entregar, o meu caminho, ao Senhor, e o mais, o Senhor vai fazer, a partir de hoje, Deus, a minha vida é tua, e os meus caminhos, são teus, e a partir de hoje, eu desligo da minha vida, todo o pacto, e todo o elo, que eu fiz, com os senhores, e senhoras, desse mundo, a partir de hoje, a minha vida é tua, e os meus caminhos, são teus, e a partir de hoje, eu declaro, com a minha boca, Jesus Cristo, é o meu Senhor, e o meu Salvador, o meu único, Salvador, a partir de hoje, eu faço uma aliança, com Jesus Cristo, para sempre, amém, amém, deixa eu orar por você, eu quero, colocar este óleo, da unção, nas minhas mãos, e quebrar na tua vida, toda a falência, toda a morte, tudo aquilo que, um dia, você, agasalhou uma palavra, eu estava, ouvindo hoje, um testemunho, do Marcelo Aguiar, no podcast, Hub, e ele falando, que fez uma música, linda, maravilhosa, que chama, me dá poder, de filho, você precisa, ouvir esse louvor, me dá poder, de filho, porque está, na hora, de eu andar, sobre as águas, e aí, ele foi, tocar em um lugar, e ele falou, que lá, tinha um músico, topzera, um cara, topzera, e aí, ele foi, tocar na igreja, aí, o cara, virou para ele, e falou assim, meu, pô, esse louvor, aí, nada a ver, não tem nada a ver, não toca mais não, porque não tem nada a ver, aí, ele voltou, para a igreja dele, aí, ele falou, pô, não vou mais, toquei esse louvor, porque ele, agasalhou, aquela palavra, no seu coração, e aí, ele chegou, foi tocar na renascer, a bispa Sônia, esperando ele, né, tocar, me dar poder de filho, tal, porque era um louvor lindo, é um louvor lindo até hoje, depois de 20 anos, aí, ele, não tocou, aí, chegou lá embaixo, no camarim, ela falou assim, meu, você não tocou poder de filho, ele falou, não, eu vou tirar do CD, porque, né, eu acho que não tem nada a ver, tal, não sei o que, aí, ela falou assim, não, é esse daí, que vai fazer acontecer, aí, ele contando, né, que explodiu, explodiu, é a música mais tocada dele, até os dias de hoje, agora, imagina, se ele tivesse agasalhado, aquela palavra, na vida dele, talvez, ele nem fosse, o que ele é hoje, você está entendendo? Às vezes, você recebe uma palavra, na tua vida, e você agasalha ela, e aquilo mata você, aquilo destrói você, por quê? Porque você perde a tua capacidade, de sonhar, de viver, de realizar, você está entendendo? Imagina, como eu falei para vocês, se o primeiro médico, que falou para mim, que ia cortar esse bracinho aqui, se eu tivesse aceitado, se eu não tivesse confrontado ele, Está entendendo? Então, hoje, em nome de Jesus, quebra com toda mentira, com toda palavra, com tudo aquilo que te trouxe abatimento, e viva pela fé, no Filho de Deus, amém? Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus, eu oro, eu determino agora, no mundo espiritual, que tudo aquilo que é bom, que é perfeito, que vem do Pai das luzes, venha sobre a vida do teu povo, que fez essa oração, pela primeira ou segunda vez, essas pessoas que se conectaram comigo aqui hoje, que colocaram seus pedidos de oração aqui, que escreveram, pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, pessoas que estão passando aqui, estão vendo a gente ao vivo, ó Deus, toma a vida dessas pessoas agora em tuas mãos, e manifesta o teu poder, vem sobre o teu povo agora, Senhor, e quebra sobre eles todo o mal, todo o mal, desaloja, desapareça agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, eu te abençoo, como autoridade espiritual, eu declaro o poder e a unção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, eu oro agora por saúde, que Deus te invada com saúde, em nome de Jesus, amém, e amém. Amém, queridos? Aleluia, Aleluia, ó, eu vou correr, que eu ainda vou ligar para uma pessoa hoje ainda, que está precisando de uma ajuda aí, vou ver se ele me atende, que eu, conforme a live aqui, eu me atrasei, eu vou, aqui, orar por uma pessoa ainda hoje, tá? então, vocês me perdoam, em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus, vocês, orem por mim, que eu vou precisar de oração, para ir a essa guerra, tá bom? Deus abençoe, na autoridade do nome de Jesus, eu te abençoo, eu te envio, para que você vá, e dê fruto, e o teu fruto, permaneça, em nome de Jesus, Amém, e Amém. Irmã Tânia, já te respondo lá, me chama no WhatsApp lá, que eu já te respondo, tá bom? Aleluia, Deus abençoe, valeu pessoal do YouTube.